Olá, meus caros e minhas caras hobbits! Estamos aqui de volta em mais um vídeo para falar do filme, na verdade uma animação do Hobbit de 1977. Não conheço a metade de vocês, a metade que eu gostaria e... Não, eu não vou roubar a frase do Bilbo, vai? Esse filme aqui foi o primeiro filme feito sobre a obra do Tolkien. Como dito, ele é de 1977, o mesmo ano do lançamento do Silmarillion. Ele é uma animação, ou seja, um desenho animado. Essa animação tem 77 minutos de duração, ou seja, mais ou menos uma hora e quinze, uma hora e dezessete. E ele foi transmitido no horário nobre da televisão americana, na NBC. Esse filme foi feito especialmente para a televisão. Foi produzido por uma empresa já especializada em especiais para TV chamada Hankin Bass. Essa produção é uma produção nipo-americana, ou seja, é uma produção em parceria, Estados Unidos e Japão. Quem fez toda a parte de transição de imagens, as partes de animação mesmo, foi uma empresa chamada Topcraft. Essa Topcraft é uma empresa japonesa de animação que no futuro vai se tornar o famoso estúdio Ghibli, que é do Hayao Miyazaki, famoso por tantos filmes, dentre eles a Princesa Mononoke ou a Viagem de Shihiro. Estúdio esse, inclusive, que eu sou muito fã e tenho cerca de 22 filmes deles. Mas isso é só uma observação. Os mesmos animadores que trabalharam no Hobbit de 1987 no futuro vieram fazer dois grandes desenhos da década de 80. O Silverhawks, que muita gente conhece aqui, que passava na Globo, e um ainda mais famoso, os Thundercats. A verba para esse filme foi aproximadamente de 3 milhões de dólares. Então a gente sabe que além de dois países desenvolvidos, tinha 3 milhões de dólares na parada, animadores que vieram ter muito sucesso anos depois, ou seja, o projeto realmente não era fraco. Atrás de mim aqui está a capa do DVD. Um dos DVDs com a capa original ainda. O Gandalf, o Smaug, aqui o Bilbo, um tesouro e tal, e aqui uma sinopse. Essa aqui é a capa do DVD americano. Foi lançado pela Warner Bros. na época. Também em 1977 foi lançado um box com 3 LPs, Long Plays. Para quem não sabe, são aqueles famosos discos de vinil. Dependendo da idade de quem está assistindo aqui, acho que nem usou um disco de vinil. Às vezes nem mesmo uma fita cassete. Esses LPs contavam com 6 lados, 3 LPs, 6 lados, 2 lados cada um. Além da trilha sonora do filme, ele tinha diálogos dos personagens e mais um livro com 16 páginas ilustradas. Além desses LPs, também foram lançados os LPs em dois outros formatos. Como eles foram lançados pela Disney, olha que ambíguo, o Tolkien não gostava da Disney e justamente a Disney que lançou isso. Até nessas imagens dá para ver aqui o login. Disneyland. E eles faziam parte de uma série que chamava Storyteller. Storyteller, para quem não sabe, é contador de histórias. A Disney era famosa por ter esse formato, que eram livrinhos com os discos juntos. Então você lia, via os livrinhos ilustrados com páginas desenhadas e acompanhava o áudio do LP junto. Isso era um produto bem famoso da Disney na época. Existia um catálogo longo, desde Peter Pan, Branca de Neve até outros títulos, como O Hobbit, por exemplo. Essa versão aqui é uma versão que tinha um livrinho com 12 páginas coloridas, mais de ilustrações, mais a trilha sonora com os diálogos e tudo mais. Na capa está o Bilbo conversando aqui com o Rei Goblin, o Rei Orc. E aqui outras imagens do filme. Além da versão com 16 páginas, que vinham com 3 LPs de 6 lados, aquela versão Storyteller com um livro com 12 páginas, ainda foi lançada uma outra versão, que é essa versão aqui. Essa versão tem 24 páginas com um disquinho junto. Então você vê as fotos, escute a gravação e leia o livro. Além disso, também foi lançado, algum tempinho depois, uma versão de luxo com todas as ilustrações. Então você vê isso daí com 230 ilustrações, até de capa dura e tudo mais, contando de começo ao fim a história. É interessante linkar que, por ter sido o primeiro filme, ele gerou uma série de produtos. Hoje isso é muito comum para a gente também. Saiu um filme e tem uma série de produtos. E esse daqui gerou várias versões. Isso aí é só coisa de colecionador mesmo. Uma coisa bem marcante no filme, que eu vou falar daqui a pouco, são as músicas, a trilha sonora. Ao total foram feitas 25 músicas especialmente para o filme. Algumas delas contendo trechos de poemas originais do livro. Essas músicas eu destaco praticamente duas e que são realmente retiradas dos escritos originais de Tolkien. que é uma que chama Down Down to Goblin Town, ou seja, descendo para a cidade Goblin. E a que muita gente conhece que é Misty Mountains Cold, que é diferente. Aqui a gente está acostumado no Peter Jackson, mas ficou uma versão interessante também. Ela é cantada em coral, então com todas as vozes juntas ficou um efeito bonito. Dessas músicas, uma delas foi criada especialmente para unir as cenas e ser o grande tema do filme, da animação. Essa música chama The Greatest Adventure, que basicamente foi feita uma letra totalmente diferente dos escritos. E ela toca com uma certa frequência no filme. Essa é a capa da trilha sonora, da trilha sonora completa. E aí a gente vê aqui vários personagens, o Gandalf, tem até umas fadas perdidas aqui, que eu não faço ideia de onde eles tiraram essas fadas. O Rei Goblin, o Smeagol aqui, o Gollum. E aqui o Smaug, por incrível que pareça, está verde. Não sei o que eles fizeram aqui. Na animação inteira ele é vermelho, isso até mesmo na época foi comentado, e aqui na capa ele foi pintado de verde. Não entendo nada disso aqui. Dentre os muitos produtos ligados à época, saiu uma reportagem grande naqueles guias de TV. Sabe aqueles livrinhos que você recebe quando tem a TV a cabo? Era muito comum nos Estados Unidos ter aqueles guias de TV. Aqui no Brasil não tem mais, a não ser uma TV fechada. Mas aí saiu uma matéria bem grande, e aqui a gente consegue ver um trecho dele falando aqui. The Hobbit comes to television. O Hobbit chega na televisão. E aqui a gente tem os desenhinhos da maior parte dos personagens, uma grande matéria. Vou colocar uma outra página ainda disso aqui. O Bilbo em Bolsão, na toca dele. Então fez muito sucesso na época isso daqui. As críticas da época foram basicamente boas, porque ele foi categorizado como um filme infantil. Agora, por parte dos fãs, o que acontece? Por parte dos fãs, aí já é outra história. Tem muitas questões críticas nessa animação aqui. Se você me perguntar se eu gosto da animação? Não, não gosto. Eu acho ela bem chatinha. Mas é uma responsabilidade do Tolkien Talk falar de todos os livros, de todos os filmes. E aqui eu estou expressando a minha opinião. Você aí de casa pode assistir o filme e achar muito bacana. A gente só coloca aqui o que a gente acha. Mas isso aí é gosto, é gosto. Eu basicamente não gosto pelos mesmos motivos que os fãs não gostaram na época. Olha só algumas coisas interessantes na época que os fãs não gostaram. Por exemplo, Gandalf, todo mundo sabe que tem um chapéu. Chapéu ou cachecol. Eles colocaram ele com um capuz, uma espécie de um gorro. Então ele tem um gorro pontudo que abriu numa capa. Que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado no Gandalf. O Gollum também ficou um pouco parecido com um sapo. Até que a dublagem do Gollum não tem nada a ver com o que a gente está acostumado. Mas é uma voz meio morosa, meio sonolenta, meio creepy, meio assustadora. Mas tem outros deslizes. Por exemplo, Elrond. Elrond que está aqui tem barba. Nunca foi dito que Elrond tinha barba, até porque ele não tinha mesmo. Agora, o mais crítico para mim são os Elfos das Florestas. Eles praticamente parecem Orcs. Se Elrond é o Elfo e o Elfo da Floresta, não sei por que eles eram tão diferentes. Além dos Elfos da Floresta lembrarem Orcs, o Franduil, o Rei Elfo, tem um sotaque alemão com o inglês esquisito, cheio de R, puxado. Não faço ideia porque eles estereotiparam tanto o personagem. Outras implicâncias é que o Smaug é um pouco parecido com um gato gigante. As feições são meio parecidas com um gato. Apesar da animação do Smaug ser muito boa. Quando ele faz aquela rajada de fogo, quando ele levanta voo e tal. E aí se explica muito da questão dos animadores que trabalharam no Stunter Cats. A animação em si é bem feita, mas tem muitos escorregões na construção do personagem, nos diálogos, no enredo. Para completar essa análise, aqui é uma outra página daquele guia de TV. É até engraçado porque está escrito TV Guide November. Então assim, é um guia de televisão de 19 de novembro de 1977. E aqui está escrito, é uma matéria que complementa aquela outra página, está escrito o seguinte. É muito interessante uma coisa que eles falam o seguinte. Perguntaram se os fãs gostariam. E aí a produtora, a Hacking Bass, insistiu que os puritanos podem ficar tranquilos. Olha isso, ainda zoou. Os puritanos podem ficar tranquilos. Nós rejeitamos dezenas de scripts antes de satisfazer todos os experts. É. Não me parece que fizeram direito então, já que eles recusaram dezenas de scripts. O roteiro não tem os gigantes de pedra, não tem o Beorn, não tem a Arkenstone. O Condado, quando aparece a primeira foto dele, é bonito pra caramba. Quando dá um close em Bolsão, Bolsão é uma área deserta. Muito estranho. Na primeira tela, que é o Condado que eu vou mostrar para vocês, ele é lindo, verdinho. E aí quando você dá um close em Bolsão, parece um descampado, um lugar sem graça. Então, outra crítica que eu tenho também é que o uso excessivo de músicas, em especial aquele tema, The Greatest Adventure, ele é muito repetitivo e a música não é animada, não é feliz, não tem uma uma melodia gostosa de se escutar. As melodias melhores são baseadas nos poemas do Tolkien mesmo. E como ele falou aqui que os puritanos podem ficar em paz, eu sigo até o Douglas A. Anderson, que é o autor do Annotated Hobbit. Na introdução do Annotated Hobbit, ele fala que acha essa animação execrável. Bom, para completar, o que mais eu acho desse filme? Eu acho que o Bilbo em si, o personagem, ele é muito caricato. Ele tem um rosto imenso, gordo, com um cabelo que parece que fez uma permanente. Eu acho muito estranho. Tem um ponto positivo, que é quando existem mortes nas aranhas ou de outros personagens, e em vez da gente ter o sangue e coisa e tal, eles fizeram um efeito de luz. Então está aí um ponto positivo. Já que o foco era público infantil, pelo menos eles não pegaram pesado nessa questão de mostrar um ferimento, por exemplo. Como a Warner Bros. não é boba nem nada, em 2014, eles aproveitando a trilogia do Peter Jackson, lançaram aqui versões remasterizadas. Tanto do Hobbit, que agora tem uma capa que não tem nada a ver com a animação, quanto do Retorno do Rei. Por quê? Porque existe uma animação do Retorno do Rei que foi feita pelo mesmo estúdio, pela Ranking Bass. Então o mesmo estúdio fez o Hobbit e o Retorno do Rei. Mas sobre o Retorno do Rei e a animação que completa essa daqui, que é o Lord of the Rings, que é uma mistura de Sociedade do Anel com as duas torres, eu vou fazer um vídeo só sobre cada um desses filmes. Então na conclusão eu trouxe aquela imagem do Condado que eu falei. O Condado é muito bonitinho quando eu mostro uma panorâmica dele. Eu acho que isso daqui é muito bonito. Você viu as casinhas, todas com um telhado com grama e tal. São várias tocas, tem o moinho, tem a ponte, e aqui está a Bolsão. Olha que bonito. Quando eles dão um close em Bolsão, não tem esse monte de verde. Então eu não entendo muito bem. Apesar de ter tantos animadores, a parte mais bonita é uma cena estática. Enfim, pessoal, essa é a minha opinião. Eu não estou nem falando mal, nem tecendo elogios às outras. Quando foi o The Hunt for Gollum eu falei o que eu pensava também, porque eu só consegui fazer elogios. Mas vale vocês assistirem e tirarem as próprias conclusões. Eu não posso colocar o link para vocês assistirem aqui, porque ao contrário do Hunt for Gollum, que era um filme independente, eles incentivavam você assistir na internet. Aqui é um filme pago. Então vocês podem ou comprar aquele DVD, que eu mostrei no slide anterior, remasterizado e tudo mais, não deve ser muito caro, ou vocês dão um jeitinho na internet. A gente sabe que tem milhares de jeitinhos de assistir na internet, seja por sites, seja por downloads e tal. É que pela política do Tolkien Talk a gente sempre indica que vocês comprem o original, não trabalhem com pirataria. Mas vai de cada um. No resumo tem o valor de ter sido o primeiro filme, mas para mim realmente não gosto muito não. A gente só faz questão de trazer todos os conteúdos para vocês. Em breve eu farei uma análise de um filme que eu gosto muito e aí a gente equaliza essa negativa aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença, pelos comentários, pela participação e peço que continuem. Curtindo, compartilhando e comentando aqui com a gente. Um grande abraço. Namariê! Tchau! 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 Obrigado.